Música Sejam bem-vindos a BF Franchising Expo 2015 Música Na realidade eu conheci o espaço laser através do sistema exato que é da casa X E ele tinha me falado como isso estava crescendo Que foi oferecido para ele há uns 4 anos atrás E ele falou que primeiro ele ia estudar De 4 anos para cá cresceu muito E ele falou, olha, deixa eu te mostrar Começou a me mostrar o trabalho e tudo E realmente é uma coisa muito legal, muito legal E eu não gosto de emprestar meu nome, minha imagem Ou nem pensar em sociedade, nem nada Se não for uma coisa que não seja séria, entendeu? E hoje nós nos vemos aqui, 10 anos depois Com a maior feira do setor do mundo A resposta está mais do que dada E isso faz com que nós tenhamos muito orgulho Também de poder criar a primeira oportunidade de trabalho Para várias pessoas, vários cidadãos Para que possam ingressar de uma forma diferenciada no mercado Eu quando comecei minha carreira comecei como modelo, né? Com 16 anos de idade Então eu emprestava minha imagem Para poder vender produtos Ou seja, produtos que às vezes eu nem conhecia Agora, depois de muito tempo Continuo, ou estou eu aqui com a minha imagem Meu nome Só que agora é o diferente Eu assino embaixo Eu acho que o que mais a gente precisa É a palavra verdade E eu realmente acredito Por exemplo, quando eu entrei na Casa X Eu acreditei de corpo e alma Que o que eu estava fazendo Era muito certo E hoje, agora, com o espaço laser Eu acredito mais ainda Que isso, eu lidando com imagem E sei o quanto a mulher se preocupa com isso Como é importante o bem-estar A imagem A gente se sentir bem Então, além do emprego Que o franchise e o franchising pode dar Eu acho que a palavra verdade Também tem que estar tanto quanto Que é isso que a gente precisa hoje em dia A nossa palavra é oportunidade A nossa palavra é resiliência A nossa palavra é verdade A nossa palavra é transparência E aqui nós buscamos parceiros de negócios Nesse primeiro trimestre do ano Nós crescemos 9,2% E seguiremos crescendo nesse trimestre Somos trabalhadores Somos resilientes E acima de tudo Brasileiros Que acreditam nesse país E que vão fazer negócios Para a posteridade Muito obrigado, franchising Está aberta a nossa feira Aplausos 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 que a gente possa levar a nossa missão de fazer bons negócios com governança corporativa, levando bons resultados para os nossos franqueados. A Espaço Laser inaugura seu modelo de franquias junto ao lançamento da 24ª feira da ABF. A expectativa é a mais positiva possível. Depois de 12 anos de existência da Espaço Laser, concentrada na cidade de São Paulo, o objetivo agora é que a rede se espalhe por todo o país. Muito otimista e acreditando que traremos felicidade para aquele que for nosso franqueado. A Espaço Laser, depois de 13 anos de mercado com lojas próprias, hoje já tem 48 lojas próprias, e veio para a ABF esperando ter um ótimo sucesso, pensando numa empresa que cresce em números muito maiores que hoje o mercado está crescendo. Então eu acho que quem olhar com cuidado vai entender que a Espaço Laser é uma ótima marca para investir. A Espaço Laser é uma ótima marca para investir.